Música Grandes jogos são jogados entre a terra e o firmamento Longas partidas sombrias, coranhos, meses e dias, independentes do tempo Soldados e marieiros, camponeses, fidalgos, ministros, gente da igreja Não há mais ninguém que esteja fora dos máticos maialhos Batem as cartas da mesa, na curva mesa de terra, partida sobre partida Pérdem-se renomes ou vidas, mas a perdição é séria Lá vem corações em sangue, lá vem tenebrosos chuscos Defrutam-se hombros e espadas, saltam corões quebradas Morrem culpados e justos Batem as cartas da mesa, cruzam-se traipos e pontos Não se avista quem batalha esta confusa batalha De enigmas, quedas e assuntos Grandes jogos são jogados E os silenciosos parceiros não sabem A cada lance é um jogo fora de alcance Pertence a Deus, a Deus Mesa de pedruis cobertas de ouro, paus, copas, minas, sangue Sobre o vento No pará ele bate o vento e o jogo segue outras voltas É isso aí, foi um registro importante a noite de hoje Com o lançamento do livro do nosso amigo Anaximandro É um livro que conta um pouco a história de Carpina Uma memória maravilhosa que ele tem da cidade E foi uma honra ter tantas pessoas interessantes, importantes Nesse dia Um dia muito chuvoso, mas um dia muito proveitoso Com uma noite cheia de apresentações Cheia de conversas legais Então quem não adquiriu, quem não conhece o livro ainda Procure conhecer nosso amigo Anaximandro Salgado Carpina Contos Um livro delicioso para se ler Quero deixar um abraço aqui especial para o meu amigo Theo Theo é uma memória viva de Carpina também Grande abraço Theo Ai que saudade Carpina Das noites de São João Das noites tão brasileiras da sugueira Sobre o luar do sertão Das noites tão brasileiras da sugueira Sobre o luar do sertão Das noites tão brasileiras da sugueira Sobre o luar do sertão Das noites tão brasileiras da sugueira Sobre o luar do sertão Parabéns Anaximo, parabéns Carpina Sobre o luar do sertão Sobre o luar do sertão